Imagine a seguinte cena, em cima de uma mesa contém um frasco com veneno, duas pessoas bebem do conteúdo, porém uma não sabia que era veneno, enquanto que a segunda sabia. Diante desta situação hipotética eu te pergunto, qual das duas pessoas em sua opinião é a mais tola? A que bebeu sem saber ou a que bebeu sabendo? Embora no final ambas colheram a mesma consequência, é inegável a incoerência da pessoa que se prejudicou conscientemente. Tal cenário é encontrado no capítulo 2 do livro de Romanos, porém aplicado à vida espiritual. Para entender o contexto, é importante lembrar que nos tempos de Paulo, seus compatriotas dividiam a sociedade em dois grupos, judeus e gentios. Para eles, os judeus tinham mais méritos diante de Deus, porque conheciam mais a sua vontade. Porém, no capítulo 2 do livro de Romanos, Paulo argumenta que justamente por saber mais, é que estes homens se tornaram ainda piores que os ignorantes. No verso 3, ele declara, Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Perceba que Paulo eleva o pecado dos religiosos de seu tempo, justamente por fazerem o que sabiam que era errado. No verso 13, ele deixa tal ponto ainda mais claro. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Sabe, a cena descrita por Paulo é de certa forma irônica. Ele se refere a um gentil que está no erro, mas não sabe que está errado. Depois ele fala de um judeu que sabe o que é errado, julga o outro que está no erro, mas ele também comete o mesmo erro. É alguém que erra conscientemente e se acha melhor só porque sabe o que é certo. É como se Paulo falasse de dois doentes. Um que está doente, mas não sabe, e outro que está doente, mas sabe disso. No final, os dois estão na mesma situação. Precisam de remédio para sua doença. Quando penso nestes ensinos de Paulo, percebo que todo conhecimento que recebemos não deve ser usado para julgar a vida dos outros. Na verdade, quanto mais conhecemos, mais somos responsáveis pelas escolhas que fazemos. Afinal, o que Paulo mostra é que a verdade não transforma a vida de quem a possui. Corre o risco de ser usado apenas como um tribunal de acusações. Corre o risco de ser usado apenas como um tribunal de acusações.